E o Bolsonaro sentiu o golpe em pessoal, o desespero parece que tem domado conta do presidente que começou a falar que vai passar a faixa pro Lula, ele nunca teve esse tipo de atitude eu até pensei que ele poderia tá ali tentando manipular a imprensa, manipular a mídia como ele sempre faz mas a situação tá bem ruim dentro da campanha do Bolsonaro inclusive com uma crise provocada pelo Pix entre o Flávio e o Eduardo eu tô começando a sentir que é um certo receio de prisão que ele tá sentindo que tá se aproximando E na sua opinião, é uma tentativa de manipular a imprensa? É medo da prisão? Coloque nos comentários e se o Bolsonaro tá desesperado, você tem que dar o like e claro, se inscrever no canal Essa fala do Bolsonaro, que gerou muita repercussão, aconteceu em um podcast para jovens religiosos, jovens evangélicos E lá pelas tantas, o Bolsonaro de um modo bem melancólico, com uma expressão bem melancólica mesmo entristecido, cabisbaixo, derrotado, essa foi a melhor expressão, definição do Bolsonaro nesse podcast de ontem Derrotado Bolsonaro começou a falar que, em caso de derrota, vai passar a faixa pro Lula vai se recolher, vai sair da vida pública começou a falar de Deus, começou a falar, quase que ele falou assim Ah, eu vou embora, vou ser ungido, vou sair daqui, vou me afastar, nunca mais vocês vão me ver É uma fala do Bolsonaro bem diferente daquela que ele tá acostumado a falar de fraude, de ilegalidades, de contagem paralela Ele não falou nada disso E também começou a falar que, durante a pandemia, ele se excedeu, ele se aloprou No Jornal Nacional ele poderia ter falado isso, mas não falou E eu, sinceramente, vendo essa fala do Bolsonaro, eu até achei que ele pudesse estar querendo manipular a imprensa Porque o Bolsonaro, ele faz isso muito bem No 7 de setembro, como vocês viram, ele falou aquela história lá do imbroxável E ele pautou a imprensa, até hoje tem gente ainda falando daquela história do imbroxável E ele sempre fez isso ao longo de 30 anos Ele participou do Jô Soares porque ele falou que tinha que matar o Fernando Henrique Cardoso e metralhar 30 mil Por isso que ele foi lá no Jô Soares e ele admitiu pro Jô Ô Jô, eu só tô aqui porque eu falei isso pra você Eu achei que fosse, mas eu creio que pode não ser, na verdade E tô mais tendencioso a acreditar que não é É o desespero mesmo que tem dominado a campanha do Bolsonaro Porque a situação dele tá muito ruim, pessoal O IPEC mostrou que a diferença dele pro Lula tá de 15% 15 pontos, é muito Link aqui no canal pra que você entenda todos os meus comentários sobre a pesquisa do IPEC Nenhum outro presidente chegou para disputar um pleito tão atrás assim nas pesquisas E a rejeição dele tá aumentando O IPEC foi devastador em pontos estratégicos, entre os beneficiados do Auxílio Brasil Entre mulheres, muita, mas uma situação muito ruim mesmo pro Bolsonaro Fora que o 7 de setembro foi um fracasso Ele saiu todo animado Ele se saiu, de fato, viril, machão Ele tava se sentindo Aí saiu o Datafolha, lapada Saiu o IPEC, duas lapadas Então você começa a se desmobilizar Você começa a se enfraquecer E o pior de tudo é que esse 7 de setembro Ele pode tá começando a ser configurado Numa espécie de movimento Ele Não Só que com o sinal invertido Porque em 2018 nós tivemos o movimento Ele Não Aquele movimento acabou consolidando o apoio ao Bolsonaro E depois ele começou a descolar nas pesquisas É só você pegar, ver a data do início do movimento Ele Não Com o aumento do Bolsonaro e o crescimento dele nas pesquisas Só que esse 7 de setembro pode ser o Ele Não do Bolsonaro Agora favorecendo e consolidando o apoio ao Lula como nós estamos vendo E amanhã sai Quest E na quinta-feira Datafolha Que pode ser aí devastadores para o Bolsonaro E como o Lula começou a crescer E existe ainda a possibilidade de vitória no primeiro turno Porque o IPEC mostrou Lula vencendo no primeiro turno O Lula, ele pode começar a atrair espontaneamente Uma espécie de voto útil Quase como uma inércia Pelo fato de Lula estar tão na frente das pesquisas Com a possibilidade de vencer no primeiro turno E a lâmpada está apagando O Lula pode naturalmente atrair uma parcela da população brasileira Para liquidar já a fatura no primeiro turno E o Lula vai tentar intensificar esse movimento para cima do Ciro Gomes Como você já sabe que o Lula tem feito E aparentemente deu resultado Porque o Lula cresceu dois pontos na pesquisa Quem caiu na pesquisa do IPEC foi o Ciro Gomes que caiu um ponto E a quantidade de indecisos Então pode ser que essa estratégia do Lula De conseguir um voto útil trazendo Marina Silva Possa aumentar ainda mais A situação A crise Podemos colocar assim do Bolsonaro Com a vitória do Lula no primeiro turno Atraindo esses votos Até mesmo por inércia E aí pessoal Você vê o Bolsonaro E ele começa a olhar toda essa situação Pô, eu já fiz tudo O que eu posso fazer? Eu vou tirar coelho da cartola? Cartola? Cartola não Cartola Não dá pra tirar Meu 7 de setembro não veio nada Auxílio Brasil não veio nada A população me detesta Eu vou ser preso Porque ele sabe disso Ele já falou várias e várias oportunidades Que ele vai ser preso Que quando ele encerrar o mandato dele Ele corre um sério risco de ser preso Ele, o Carlucci Ele fala isso abertamente E todo mundo sabe Que quando ele deixar a presidência da república Ele não vai mais ter as prerrogativas do cargo Ah, ele não vai ter proteção do Augusto Aras? Também Só que o ponto mais importante do Bolsonaro É que ele não vai ter mais a Advocacia Geral da União A Advocacia Geral da União É um advogado pago Pelo dinheiro do contribuinte Pra cuidar dos processos do Bolsonaro Quando ele não for mais presidente Todo esse custo com o advogado Vai ter que sair do bolso dele, Bolsonaro E ele tem mais de 100 processos nas costas Alguns, inclusive Que a Polícia Federal já falou que ele cometeu crime Dois inquéritos no caso E a Rosa Weber Recentemente Link aqui no card pra você entender Toda essa fúria do Bolsonaro Não acatou o pedido da PGR De arquivar algumas investigações Contra o Bolsonaro no âmbito da pandemia E quando ele não for mais presidente da república Ele vai perder essas prerrogativas Ele vai ter que lidar com a justiça todos os dias A vida do Bolsonaro vai virar de ponta cabeça Ele não vai ter a mínima condição de escapar da prisão Pode ser que nem preso ele seja Eu acredito que ele vai Que ele vai ser preso Só que o estresse O tormento que vai ser a vida dele Vai ser algo Que eu não desejaria pra ninguém A não ser pro Bolsonaro Porque ele merece passar por essa situação Depois de ter liquidado a vida de 700 mil pessoas aqui no Brasil Então vendo tudo isso É claro que há um desânimo Dentro da campanha do Bolsonaro E do próprio Bolsonaro Parece que ele já está jogando a toalha Só que isso tem consequências Na sua opinião É medo da prisão É uma tentativa de pautar a imprensa Coloque nos comentários E a consequência principal disso É a desmobilização da militância E isso é muito perigoso para um candidato A militância pessoal Ela é importante porque é ela que puxa o candidato pra frente É ela que mobiliza a campanha É ela que movimenta E é ela também que leva a palavra do candidato Para cada interior de casa Se o Bolsonaro começar a dar demonstrações Que ele está perdendo a militância Que ele está perdendo o ânimo A militância também vai ficar desanimada Um dos resultados que eu considero Positivos para o Bolsonaro Do 7 de setembro É justamente ele dar um gás a mais pra militância Ele ter mobilizado a militância em torno dele Porque ela precisa estar ativada E principalmente a militância do Bolsonaro Vai ser super importante no ano que vem À medida que o Bolsonaro Começa a sofrer os problemas na justiça Porque ele vai pra justiça comum Então ele precisa da claque dele Gritando que ele é um perseguido político E se ele começar A ficar com medo da prisão E começar a baixar o tom Modificando o comportamento dele Pra poder ficar mais brando A partir de 2023 Ele pode perder a identidade E perder a militância Então ele está no caminho sem volta Se o Bolsonaro recuar dos ataques dele Ele perde a militância Porque ela se desmobiliza Não pensando agora Mas pensando no ano que vem Só que se ele continuar fazendo os ataques A força da justiça contra ele Vai ser maior Então ele está numa sinuca de bico E a campanha dele também está indo de mal ao pior E vendo todo o cenário da campanha Eu tenho uma hipótese maior De que o Bolsonaro Ele não tentou manipular A empautar a imprensa Na fala dele No podcast de ontem Porque há uma crise dentro da campanha do Bolsonaro Pessoal O Flávio Bolsonaro Hoje Ele reclamou Ou pelo menos Houve a reportagem da Globo Falando que o Flávio Bolsonaro Reclamou Do valor Do caixa do PL Podemos colocar assim Do partido Porque está baixo O PL não tem dinheiro suficiente Para tocar a campanha do Bolsonaro E tocar a campanha do segundo turno O dia acabou O Lula recebeu Quatro vezes mais doação Do que o Bolsonaro Eu já Acabei trazendo Todos esses detalhes pra você Link aqui no card Mas a situação está muito complicada Dentro da campanha do Bolsonaro Falta dinheiro Tanto que aí você pode falar Mas o Flávio Bolsonaro Falou só isso Pra mobilizar a militância Não, não, não Porque o Valdemar Costa Neto O boy O dono do partido Do Bolsonaro Ele tem feito Vídeos constantes Para dar transparência Para os candidatos A respeito do dinheiro E pra onde está indo Porque a grana está curta E a grana está tão curta Que há uma crise Dentro da campanha do Bolsonaro Entre o Eduardo Bolsonaro E o Flávio Bolsonaro Por conta de PIX Porque os apoiadores do Bolsonaro Começaram com uma ideia maluca De fazer o seguinte Olha, vamos doar cada um Um real pra campanha do Bolsonaro Porque assim a gente consegue Com o comprovante Ter uma espécie de Apuração paralela Da contagem dos votos Uma ideia que não tem Sentido nenhum Isso não tem validade Alguma E aí o que aconteceu O Eduardo Bolsonaro Tentou desmobilizar Essa galera E falar Não, não doem esse dinheiro Porque é um dinheiro Que não vale a pena Porque quando você faz Uma doação Pra campanha A campanha Tem que pegar Essa doação Esse dinheiro doado Independentemente do valor E tem que dar um recibo Bem detalhado Para essa pessoa Pra que haja Depois toda a contabilidade A burocracia necessária Só que imagina O trabalho que você vai ter Pra um real doado Um real doado Sabe quantas doações Via Pix O Bolsonaro já recebeu De um real aproximadamente? Trezentas mil Trezentas mil doações Então a campanha do Bolsonaro Vai ter que emitir Trezentos mil recibos De um real Olha o trabalho que vai dar E aí o Bananinha falou Para de fazer isso Só que o Flávio falou Não, você não pode parar Continuem doando Então abriu uma crise Porque se você fala Olha, não doem dinheiro Primeiro que a campanha Tá sem dinheiro Mas aí você pode Desmobilizar Ainda mais a militância Olha que situação Trágica Ou cômica Para nós Dependendo do seu ponto de vista Que está a campanha do Bolsonaro Por isso que eu vejo O Bolsonaro Ontem no podcast Totalmente desesperado E não como uma estratégia De pautar a imprensa Mas qual é a sua opinião?